E aí, meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o James e tô trazendo mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Mano, é isso aí mesmo que você está vendo, é que esse bichão aqui é o Gondzilla, Gondzilla, acho que não é não, é aquele negócio de funk lá, né, mas deve ser Gondzilla mesmo. É, olha o tamanho disso, velho, meu Deus do céu, velho, ele vai ter que lutar só com os monstros, velho, com os gigas, com o, como é o nome daquele meu nome, é, Rex Alpha, é, tem que lutar com o, mano, velho, velho, é muito grande, velho. Eu acho que ele pode atravessar o oceano aqui, que ele não vai afundar. Caramba, velho, não existe obstáculo pra ele, velho, olha o tamanho dele, caramba, eita. Fica piscando ainda essa luz dele aqui, galera, ó. Fala aí, galera, deixa aí nos comentários se é lindo ou não é. Mano, lembrando que eu vou estar mandando, ou, nossa, será que eu consigo passar nessa pontezinha aqui? Quebrou tudo, velho! Como é que eu vou atravessar agora isso aqui? Eita, velho, não precisa nem de ponte. Lembrando, no final do vídeo eu vou estar mandando um salve para duas pessoas, galera. Então, confere aí, assiste até o final pra ver se não foi você, né? Se você deixou no comentário, pode ter sido você. Se você não deixou, deixa nos comentários que você pode ter chance de aparecer no próximo vídeo. Derrubando as árvores e tudo. Eita, velho. Vamos procurar um giga aqui, ou um rexalfoente e lutar. Que a batalha vai ser épica, galera. Vai ser épica. Vamos dar uma procurada aqui. Opa, bebê. Olha o que a gente achou ali, galera. Não tô conseguindo subir aqui porque é alto. Demais. Opa, vamos chegar tipo um. Toma. Caramba. Tô vendo nada. Coitadinho, tá pegando fogo, galera. Toma. Eita, velho. Tô vendo nada. Toma. Toma, giga. Toma, seu giga. O que é que tá aparecendo um dodô do lado dele? Haha, galera. Toma isso, seu giga perioso. Toma mais fogo. Toma. Fogo verde. Por que se... Caiu. Caiu já? Ah, mano. Não era um giga, não. Era um dodô. Só pode. Era um dodô. Morreu tão facinho, galera. Temos que achar um mais forte, galera. Porque o nosso Godzilla aqui não sentiu nem classinha. Fala aí, Godzilla. Foi não? Opa. Velho, rapaz. Eita, velho. Onde é que ele já tá aqui? Não corre, não. Nossa, velho. Nada consegue ficar aqui no nosso caminho. Que a gente derruba tudo, galera. Esse Godzilla é muito forte. Nossa, velho. Como assim o Godzilla pula? Meu Deus do céu. Que louco. O bicho é maior que o giga e consegue pular ainda. Vamos ver se a gente acha outro... Olha, galera. Outro bicho de fogo daquele lá que a gente matou naquele outro episódio lá. Vou jogar fogo nele pra ele ficar mais aceso. Será que mata ele com fogo? Oxi. Ih, parece que fogo não mata ele não, galera. Caramba, ele foi voar lá do outro lado, velho. Olha isso, velho. Caramba. Esse Godzilla é muito forte, velho. Bora procurar outro gig aqui. Porque esses pequenininhos aqui não é com nada, não. Bora ver se a gente acha algum gig. Opa. Opa. Olha só, galera. Tem uns três ali, mano. Vou chegar botando fogo nele estudo já. Toma. A família está brigando já. Eita, baguei. Eita, mano. Sai. Sai fora, seu gigante. Não dá pra ver nada, galera. Nossa, aí, velho. Vocês querem fogo, então toma. Acho que eles ficam pegando fogo. Por isso que não dava em mim ver. Eita, baguei. Morre. Toma. Toma. Eita, toma, toma. Caramba, mano. Que louco, velho. Olha a animação dele, velho. Ia morreu algum? Só tinha um. Morreu. Caramba, velho. Mano do céu, tô impressionado com esse Godzilla. Esse Godzilla é forte, velho. Eu vou matar uma família de giga, velho. Uma família de giga. Como assim? Eita, escureceu. Oxi. Oxi, é o que vocês querem me atacando? Toma. Ei, ei. Termina de acabar com a família de emxiga. Eita e você pensa que tem aqui? Eita. Eita. O que é isso aqui? Vei. Tá cheio deles. Caramba. Eles estão caindo do céu. O que é? Caramba! Olha. Tem um vivo aqui. Uma. Vamos. Você morreu agora. Toma! Vou botar fogo nesse aqui também. Toma! Eita, bebe! Muah, seus feriosos! Hum! Que beleza! É um espetinho de pescoçoso! Namba, mano! Essa radiação é muito louca, galera! Toma, toma! Olha, olha, olha! Caramba, sai vermelho, depois fica verde! É meio que um fogo com uma radiação, sei lá... O que é isso, velho? Olha mais aqui, tem mais três aqui. Bora matar, vamos matar! Toma um especial aqui, ó! Tapega! Toma! Quem segura esse godzinho? Eita, bebe! Meu Deus do céu, tô pressado! Ai, agora vou morrer! Eu vou morrer! Caraca, mano! Toma, seu feriosos, toma! Esse é forte, galera! Eita, bebe! Agora morreu! Vai morrer! Toma! Um pouquinho pra você morrer! Morreu! Virou comidinha! Dei tudo! Ué, mais aqui, mais aqui! Nossa, galera, olha! Tem outro bicho ali já atacando, ele já toma! É, com esse daqui não tem como salvar eles não! Só tem como atacar, tem como matar todo mundo só! Eita, bebe! Eita, bebe! Vamos ver se a gente acha mais aqui pra gente matar! Caraca, ali já é um negócio de neve ali já, ó! Vamos descer aqui, galera! Eita, bebe! Uns hacks ali caçando já, ó! Toma! 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 Toma, agora! Opa! É radiação que vocês querem, então toma! Eita, mano! Agora tô preso, galera! Não tô conseguindo atacar não! Eita, bebe! O bom é que eu consigo fazer isso aqui, ó! Se eu tiver passando as dificuldadezinha! Não tinha consegui atacar, haha! Agora eu voltei, vamo! Toma! Toma! Eita, bebe! Toma! Eita, bebe! Eita, bebe! Toma! Toma! Eita, bebe! Morre! 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 Caramba, mano! Esses rex são fortes! Opa, um já foi! Opa! Consegui! Caramba, até que esses duraram, galera! Esses estavam fortes, hein! Tem alguma coisa aqui que eu vi! Quem tá aí? Ah, é um corpo do... 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 Opa! 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 acertei acertei como assim acertou nele agora acertou então aqui só foi um meu meu Deus do céu tem um dragão aqui tem um dragão aqui galera e joga fogo e eita e esse é o dragão o que você quer quer mais fogo então toma morreu morreu a seus fracos cortes né pare para mim sou godzilla muito forte velho um pouco de vida forte velho galera como eu falei que tá mandando o salve o oi responder o comentário de vocês em vídeo eu vou responder o comentário de duas pessoas comentários guilherme brito que tá sempre comentando no meu no meus vídeos eita quase não sai tá aí ele mandou um oi para a gente oi e aí guilherme beleza e também para gabriel galáctico que ele botou o salve gêmeos salve parceiro é nós tamo junto vocês forem coisa de hoje e amanhã vai sair o vídeo também eu vou mandar salve para mais duas pessoas só você comentar aí e até o próximo vídeo é vídeo é nóis valeu e fui